Eu vejo o som e penso em ti Oh, mande pranar para mim Que esses raios de ouro cor Penefrem nos meus chakras Me colorindo de amor Eu vejo o mar e penso em ti Oh, mande pranar para mim Que esse espelho luz voar Oh, penetrem nos meus chakras Numa onda de amor Eu vejo os meus olhos e entrego o meu ser Para ser telúrica A minha alma e meu corpo compreender Para ser telúrica Eu penso em ti No meu agir Para ser telúrica E não aceito, não, não, não Preconceito Para ser telúrica Para ser telúrica A ideia voa ilumina Dá o toque E anima o aroma Do perfume O lume Do vaga ilumina O pensamento das cores O significado das cores Para ser telúrica Para ser telúrica Para ser telúrica Para ser telúdico Para ser telúdica Para ser telúdica Para ser telúdica Eu fecho os meus olhos Entrego o meu ser Para ser telúdica A minha alma e o meu corpo Compreender Para ser telúdica Eu penso nele O meu agir Para ser telúdica Eu não aceito Não, não, não Preconceito Para ser telúdica Para ser telúdica A ideia A ideia Ilumina Dá um toque O aroma do perfume O lume Do vagalume O pensamento das flores O significado das cores Para ser telúdica Para ser telúdica Para ser telúdica Para ser telúdica O obey O알 Não, 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 não Para ser telúdica Omn executive Obrigado.